Meus amigos, estamos aqui com o nosso querido amigo deputado federal Nicolas Ferreira e ele tem uma mensagem para passar para vocês aí. Um abraço aí para todos vocês de Manaus, pessoal aí que nos acompanha. Obrigado aí pelo carinho, pelo apoio. Hoje foi um sucesso aqui o evento, quero parabenizar todos que estiveram ali presentes. Vamos para cima que o Brasil é nosso. Tamo junto. Valeu pessoal, um abraço. Aqui deputado, é o comemorativo, a meia-maratona que nós estamos fazendo. Vai ser a primeira meia-maratona da Rota. Então é uma camisa aqui muito especial. Ainda não foi lançada, não foi. Esta aqui é a primeira produção e personalíssima aqui que a gente mandou fazer. Mas pode usar ou é surpresa isso aqui? Não, pode usar. Pode usar, pelo amor de Deus. E a galera são seu fã aí, a tropa, viu deputado? Todo mundo vai ter uma tropa seu fã. Porra, todo bola. Ficou perfeito. Aí sim. Se eu não fosse político, eu seria político. Porra, pode estar. Na época eu vou rir, né? Tu você. Aqui não tem visão não, ó. Tá, vó? Não tô dando... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.